Continuo a sentir isso, sim. Eu acho que há ainda algumas gerações, digamos assim, misturadas um bocadinho na área do digital e que tem mais impacto para aquilo que estamos aqui a falar, mas sim, eu noto que há diferentes níveis de literacia digital e depois também há uma outra coisa que se junta aí que é a confiança com as pessoas com quem se trabalha. Portanto, neste caso, às vezes os clientes terem a confiança das pessoas, sejam agências, empresas de serviços com quem trabalham, porque às vezes podem não ter essa literacia, mas se tiverem essa confiança de que aquelas pessoas estão ali para ajudar e para fazer o melhor, conseguem ir ganhando essas competências baseadas na confiança que têm com as pessoas com quem estão a trabalhar no dia a dia. Portanto, há esse tipo de cliente, há outro tipo de cliente que sabe efetivamente aquilo que quer e porque está muito bem informado e, portanto, já não vai atrás das buzzwords. E depois, sim, há alguns clientes que também nós não conseguimos, se calhar numa primeira análise, perceber se é derivado ao grau de literacia ou se é derivado também às estruturas, que às vezes são estruturas muito grandes. Portanto, o que chega a nós, que estamos a tentar resolver um problema, às vezes é um caminho já definido, mas que pode não ser essa pessoa a fazer esse caminho. E, portanto, às vezes é um bocadinho difícil de analisar se é derivado a essa questão de literacia digital ou não, mas depois há esses clientes que já têm muito bem o foco e já sabem que querem aquilo, independentemente do seu caminho certo ou errado e, portanto, aí torna-se mais difícil para toda a gente porque gera frustração de todo o lado. Mas nós tentamos sempre fazer o melhor e, como eu disse há pouco, o que eu senti cada vez que contactava mais e mais com clientes era que havia essa abertura. Quando havia alguém, por exemplo, nomeadamente de front-end, a explicar uma situação de front-end, eles conseguiam perfeitamente encaixar e perceber o que é que estávamos a falar, quando se calhar, se às vezes não houvesse esse apoio tão próximo das várias equipas, seria mais difícil a mensagem chegar lá. Mas sim, ainda há e eu acho que, para o bem de todos, e eu costumo dizer, e é uma ideia com que às vezes partilho com os meus colegas, eu acho que quando pessoas de, se calhar da minha geração ou uma geração antes, tiverem encargos de decisão, nós, enquanto prestadores de serviços e etc., vamos ter que ser ainda melhores, porque vamos estar muito mais abertos aos cortinho, porque já vão saber do que é que estão a falar, vão saber falar de performance ou de marketing, vão saber, lá está, a tal digitalização já é comum e já é normal para essas pessoas, portanto, quando essas pessoas atingirem esses painéis de decisão, nós ainda vamos ter que ser melhores. Portanto, eu acho que isso é bom. Tchau, tchau. Tchau.